No BackTracking de hoje eu vou te contar os detalhes de como eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Embora você não vá repetir a minha história, eu espero que ela te sirva de inspiração e que você tire alguns aprendizados que você pode aplicar aí na sua própria trajetória. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, prazer, eu sou Alisson Paes, sou um cientista e faço pesquisa na área de AI Graphics, uma área que busca desenvolver métodos de inteligência artificial para solucionar problemas na computação gráfica. Essas aplicações são diversas, desde modelagem de objetos 3D até a visualização em ambientes imersivos como realidade virtual. Inclusive, no ano passado eu tive a oportunidade de passar 6 meses no Reality Labs Research, da empresa Meta, fazendo pesquisa justamente no Metaverse. E o meu objeto de pesquisa era justamente evatários humanos fotorrealistas que sejam indistinguíveis da realidade. Há mais ou menos 13 anos atrás, no entanto, eu não imaginava que eu seria um cientista muito menos que eu estaria pesquisando as coisas que eu pesquiso hoje. A minha motivação para trabalhar com inteligência artificial, ela veio na verdade dos games, os jogos eletrônicos. Lá no final do vídeo, eu destaco duas coisas muito importantes que você deveria absorver do que eu vou te contar agora. Eu fiz vestibular em 2009 e ingressei no IME, ou Instituto Militar de Engenharia, em 2010. Inclusive, eu já contei detalhes dessa história aqui no canal em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra você ver depois. Eu já era bem interessado por jogos e pretendia cursar computação por conta disso. E eu lembro que, mais ou menos naquela época, estava se anunciando o jogo Fable. Mas eu lembro que, no momento que estava se falando sobre como que seria o jogo, criando um hype, além em torno daquela construção, o designer principal do jogo, o Peter Molineux, ele apresentou uma demo que ele chamou de Project Milo. E nessa demo, tinha um personagem, um ser humano dentro da TV. Então, a pessoa se aproximava da TV pelo mundo real, e aquele personagem virtual parecia notar aquela presença, e aí começava a ter uma série de interações entre a pessoa e aquele personagem virtual, aquele menino ali. E aquilo pra mim foi bastante impressionante. Eu pensei, caramba, um dia a gente vai ter jogos realmente bem imersivos e interativos, no sentido de você poder interagir realmente com os NPCs, aqueles personagens virtuais. Bem, a gente até tem interações com NPCs em 2023, mas não era bem isso que eu imaginava. Eu comecei meu primeiro ano de graduação de forma bem distante desses tópicos que me motivaram, até porque tinha muita cobrança ali, na parte de cálculo, de física, diversas outras disciplinas, inclusive da parte militar também. Durante as férias, então, durante o período lá de dezembro, janeiro ali, na passagem para o segundo ano, foi um período que eu comecei a pesquisar sobre inteligência artificial para jogos e pesquisar mais especificamente sobre redes legais, que era algo que eu tinha ouvido falar, mas eu não fazia realmente a menor ideia de como que funcionava. Então, eu comecei a pesquisar sobre redes legais artificiais ali naquele período, e de alguma forma, eu encontrei que dava para fazer redes legais em Java. Eu acho que tinha um software que chamava o ECA, alguma coisa assim, que eu encontrei ali nas minhas pesquisas, no primeiro e no segundo semestre do Emirates, em cena um C, e numa conversa que eu tive com um aluno mais velho, além do quarto ano, eu perguntei para ele como que eu poderia desenvolver jogos, e ele me respondeu que eu tinha que aprender orientação a objetos, que com orientação a objetos ficaria mais fácil pensar em jogos e tal. E quando eu estava pesquisando, então, pela essa questão de redes legais, encontrei Java, e descobri que Java era uma linguagem orientada a objetos, as coisas casaram, eu falei, tudo bem, vou aprender Java então, e aí encontrei uma postilha da Caelon, na época, na internet, e utilizei ela para aprender Java. As férias acabaram, eu aprendi várias coisas novas sobre orientação a objetos, inclusive eu escrevi alguns programinhas ali com Java, mas não fazia nada de inteligência artificial. E aí, no segundo ano, eu sabia que eu devia fazer um projeto que durava um semestre inteiro, que devia ter orientação de um professor, e também deveria ser feito em dupla ou em trio, né? A gente chamava de tema dirigido, era uma ideia que o IME tinha de fazer você ter alguma aplicação, né? Ter um gostinho de alguma engenharia, antes de fazer a escolha de fato, porque lá no IME, nos dois primeiros anos, todo mundo estuda a mesma coisa, a gente chama de ciclo básico de engenharia, e aí a partir do terceiro ano, sim, que a gente faz a escolha de especialidade, né? Então, eu sabia que ia fazer computação, procurei então um professor da computação, achei um colega que também tinha interesse na área de jogos ali, que ia fazer algo ligado à inteligência artificial. Depois de uma pequena peregrinação, a gente encontrou um professor que tinha experiência na área de computação gráfica, e já tinha trabalhado com uma engenharia de games chamada Panda 3D, e ele propôs pra gente um problema de fazer um disco voador se locomover num espaço 3D, né? Utilizando propulsões. E o disco ia ser modelado fisicamente, realmente como um corpo que pode rotacionar, etc, né? Tem massa, tem tudo mais. E a gente então deveria fazer um programa pra mover esse disco no espaço de maneira autônoma. Esse foi um projeto muito interessante, aqui na época eu não tinha noção do quanto ele iria me ensinar, tanto em termos de desenvolvimento de software quanto de inteligência artificial mesmo, né? E se você quiser saber mais sobre essa história, tem um vídeo aqui no canal em que eu conto todos os detalhes. Depois desse trabalho que foi super elogiado, e por recomendação do professor que nos orientou, eu comecei a fazer a iniciação científica lá no IMPA, o Instituto Nacional de Matemática por ele aplicado. O meu projeto de iniciação científica não era sobre inteligência artificial, ele era sobre realidade aumentada em dispositivos móveis, que na época era novidade, né? Pensa só, em 2012, o Android ali tava começando, não tinha nem material design naquela época. Mas esse contato com a computação gráfica, com o processamento de imagens, com a visão computacional clássica, se tornou o pivô, a motivação pra que eu estudasse inteligência artificial um pouquinho depois. Então, em 2013, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na França, na telecom paritec. Também já falei mais sobre isso aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado aqui. E nesse intercâmbio, eu estudei bastante coisas sobre processamento de imagens, visão computacional e reconhecimento de padrões. Então, fui lá na França, lá em Paris, que eu realmente tive contato com redes neurais artificiais, inclusive estudando a matemática por trás desse modelo, e de vários outros modelos também, né? SVM, árvore de decisão, regressão linear e diversos outros tipos de regressões. Enfim, lá realmente o pessoal tava estudando essa parte de Machine Learning, de Deep Learning, mas não era nem perto do hype que é hoje. Não era uma solução padrão, né? Tipo assim, ah, quero resolver esse problema, então vou aplicar essa técnica de Machine Learning, ou vou fazer alguma modelagem com redes neurais e tal, né? A gente ainda usava muitas técnicas clássicas, eu estudei várias técnicas clássicas lá, e aí tinha ali, né, como um recurso também utilizar algumas técnicas de Machine Learning. Foi exatamente nessa época que as redes neurais começaram a dar resultados impressionantes com imagens, ali por volta de 2012, 2013. Então essas técnicas, elas já existiam no passado, mas elas sofreram ali um declínio, né, em termos de investimento. Então poucos pesquisadores ficaram realmente trabalhando em cima daquilo, porque as pessoas não queriam colocar dinheiro, né, achavam que não funcionava muito bem, porque tava numa época, inclusive, que não tinha muitos recursos computacionais e nem muitos dados disponíveis, né, pra fazer o treinamento e aquelas coisas funcionarem como a gente tem hoje. Então ali por volta de 2012, 2013, essas coisas começaram a voltar pro hype da comunidade científica, né, a galera do mercado tava nem, né, distante ainda. Quando eu voltei pro ENEM em 2014, eu tive uma disciplina de inteligência artificial, que estudava, na verdade, a parte clássica da inteligência artificial. Aquilo que foi utilizado, por exemplo, pra construir aquele modelo que jogava xadrez, né, e que venceu o campeão mundial de xadrez aí, acho que era um modelo da IBM, se não me engano. Com esse contexto, você pode pensar que no Brasil a gente tava atrasado, ou que as faculdades aqui são atrasadas e tal, né, tem gente que gosta de falar isso. Mas, na verdade, eu lembro que eu assisti online o curso de Berkeley naquela época, né, de graduação de inteligência artificial, e ele era muito parecido com o curso que a gente tinha lá no IME. O curso deles até era mais interessante do que o nosso, porque o professor lá utilizava o Pac-Man como exemplo pra implementar os algoritmos, né, o tempo implementava diferentes algoritmos e estratégias de inteligência artificial, e você conseguia observar o agente, né, o comportamento do agente modificando ali dentro do tabuleiro. Mas eles também só cobriam a parte clássica, tá? Então, tinha algoritmos lá de busca em largura, busca em profundidade, né, como a gente vê na parte de algoritmos de grafos, a parte de algoritmos genéticos, né, a estrela, enfim. Vários dos algoritmos que eu tava vendo realmente ali no IME, o pessoal tava estudando também em Berkeley. Então, esse tipo de atualização não tinha chegado realmente aos cursos de graduação, né. Quando eu tava lá na França, eu acabei tendo contato com essas coisas de machine learning, porque o nível do curso, na verdade, era um nível de mestrado, né. Então, embora eu fosse um aluno de graduação, pela forma como o sistema de lá funcionava, né, essa parte de especialização era uma escola de mestrado que ensinava, tá? Então, eu tava vendo basicamente disciplinas que tinham a ver com pesquisa mesmo. E corroborando com essa tese, aqui no Brasil, ainda em 2014, o IME fechou um convênio com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que tinha uma escola recente de matemática aplicada, né, a EMAP, bem próxima ali do IME. Então, a gente podia fazer disciplinas ali na EMAP gratuitamente, por conta desse convênio. E tanto eu quanto a Kiz, a gente se inscreveu numa disciplina de mineração de dados. Não lembra exatamente o nome, mas tinha a ver com mineração de dados. E era uma disciplina que tinha essa parte de análise de dados, né, que a galera começou a chamar depois de data science, esse termo nem era uma coisa. Na época, a galera falava muito de big data, né, big data. Então, a gente fez essa disciplina de mineração de dados lá, fazendo várias coisas em termos de extração de dados, de olhar bases de dados, e também de fazer modelagem, inclusive modelagem primitiva, utilizando modelos de machine learning, né. E lá a gente viu na EVBIS, viu SBM, alguns outros modelos, novamente naquela disciplina, que era uma disciplina também de nível mestrado. E essa experiência foi fundamental pra escolha que se seguiu, porque não sabia ainda muito bem o que que ia fazer naquele momento, tava pra terminar o curso ali, faltando alguns meses pra se formar, né. E a gente fez, né, eu e a Kiz fizemos aquela disciplina na FGV, e a gente decidiu então que ia fazer um mestrado. A Kiz ia aplicar pro mestrado lá na FGV mesmo, inclusive o professor dessa disciplina se tornou o orientador dela lá, e eu aplicaria pro mestrado lá no INPA, sob supervisão do professor Luiz Velho, que era o meu orientador de iniciação científica. Como ali em 2015, 2016, esse hype das redes sociais ainda tava começando, e não tinha muitas empresas utilizando esse tipo de técnico. O meu mestrado acabou sendo em técnicas clássicas mesmo, né. Eu vi o meu mestrado como um momento em que eu pude me aprofundar em várias questões da computação gráfica que eu tinha interesse, né. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com análise e modelagem de dados, que, enfim, tem demanda em diversas áreas, e inclusive trabalhei num projeto de mercado financeiro, que é uma área que eu quero... Eu segui meus estudos de maneira mais ou menos independente, já com algum conhecimento ali da área, né, inclusive tendo feito mestrado e tal, e fiz também uma disciplina de curso livre lá no INPA, que começou, então, a ensinar essa parte de Deep Learning, né, mais especificamente pra modelos generativos ali, pra GANS, as redes negativas adversárias. E aí, finalmente, me veio o estalo de que o que eu queria fazer era pesquisa, né, de que eu queria realmente enfrentar os problemas difíceis, problemas que não estão mapeados ainda, problemas que não estão resolvidos, ao invés de, enfim, tentar operacionalizar coisas, né, usar o que já está pronto, esse tipo de coisa. Então, ali em 2019, eu apliquei pro doutorado no INPA, e no final daquele ano, eu recebi uma proposta pra trabalhar numa startup de inteligência artificial, né, que estava ali recebendo investimento, né, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei um tempo num produto que fazia reconhecimento facial, mas a gente não fazia realmente pesquisa, né, ali dentro da empresa. Era uma questão mais operacional ali do modelo, enfim, de fazer alguns ajustes pras coisas funcionarem ali dentro, né, então não era uma coisa que estava me motivando muito. Ainda veio a pandemia, as coisas começaram a mudar, ali ficavam um pouco estranhas, né, e junto com todas as coisas que eu já tinha acumulado, né, canal e o doutorado, então eu preferi largar a empresa e seguir no doutorado, que era uma coisa que realmente me motivava ali a trabalhar com o IA, né. Quando eu apliquei pro doutorado, eu já tinha uma ideia de como eu queria utilizar a inteligência artificial pra resolver problemas da computação gráfica, porque muita coisa que eu via, né, que tinha sido sucesso na parte de Deep Learning, era a divisão computacional. Inclusive, algumas coisas eram computação gráfica e visão computacional se tornou um termo tão grande, né, e que o leigo passou a conhecer só a visão computacional que tudo passou a ser visão computacional. Se tem algo visual, a pessoa chama de visão computacional. Mas eu não tava interessado em compreender, né, parâmetros da cena, olhando uma imagem, eu tava mais interessado realmente em fazer modelagem, por exemplo, né, de objetos da cena, de textura, desse tipo de coisa, utilizando inteligência artificial. E aí, já no meu primeiro ano, a disciplina de sistemas gráficos 3D tava passando por uma atualização em que ela incorporou essa parte de AI graphics, que era inclusive um termo novo ali pra época, né. Então, além, eu vi bastante coisa sobre representação de modelos 3D e seus usos junto com redes neurais artificiais, né. Inclusive, algumas aplicações de uma coisa muito interessante aqui chamada de renderização diferenciável, né, no inglês, Differentiable Rendering. Então, esse tipo de conteúdo, inclusive, fazia ponte, né, entre várias coisas que foram construídas e aprendidas na visão computacional, com o que a gente queria fazer de novo com a computação gráfica. E aqui, pra mim, foi assim, realmente, né, mind-blowing. Foi por ter estudado esse tipo de coisa, que era muito nova, que eu tive a oportunidade de fazer um estágio como pesquisador lá na Meta, né, no Reality Labs Research, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, trabalhando, então, no projeto de Codec Avatars, né, que é um projeto responsável aí por os avatars do futuro, autorealistas mesmo, né, pra serem utilizados no futuro da internet, né, uma internet mais imersiva, mais integrativa, né, que tá sendo chamada de metaverso. Além disso, como resultado da minha pesquisa, eu já publiquei dois artigos sobre representação de imagens em multiresolução, utilizando redes neurais. E, recentemente, eu dei um seminário lá no IMPA, né, fazendo uma introdução a esse assunto. Tem muita coisa interessante acontecendo nessa área, inclusive eu mesmo já tô com um trabalho novo aí no forno, né, buscando resultados pra gente publicar no ano que vem. Eu acho que tem dois aprendizados interessantes que dá pra gente tirar com essa história. O primeiro deles é que as coisas mudam muito. Então, quando eu entrei em 2010, lá na graduação, ninguém tava falando de Deep Learning, né, ali por 2012, 2013, foi um momento que os investimentos não tavam a acontecer nessa área, né, mais pela parte acadêmica, que começou a ter resultados legais com a parte de imagens. Então, pro Alisson, que fez vestibular em 2009, esse era um cenário inimaginável. E, além disso, né, de 2013 pra cá, veja só como a coisa evoluiu, né, a gente tá agora em 2023, né, em apenas 10 anos, a gente teve aí grandes incrementos na parte de imagens, na parte de texto, na parte de grafos atualmente, né, na computação gráfica, nas ciências como um todo, né, então as redes legais estão sendo utilizadas aí na física, na astronomia, né, a gente tem inclusive o exemplo de uma brasileira que trabalha fazendo modelagem, ali, divulgar com os negros, etc. Então, veja só como a coisa evoluiu em tão pouco tempo, né, e traga aí, então, um pouco pra sua realidade, né, que há coisas que você não consegue imaginar nesse momento, que vão se abrir enquanto oportunidades, né, e que pessoas preparadas vão ocupar esses espaços, né, então isso entra pro nosso segundo aprendizado, que é a questão da curiosidade, né, de você tá buscando as coisas e de realmente se expor, né, fazer trabalhos e se envolver com coisas relacionadas com aquilo que você gosta. Então, mesmo sem ter nenhuma ideia de aprendizado de máquina, de machine learning, né, sem saber qual que seria a técnica que eu precisaria aprender pra resolver o problema, eu tinha uma motivação, né, aquela motivação de ter visto o Project Mile de pensar ali em agentes inteligentes no futuro e busquei um pouco de conhecimento na internet com um pouco repertório que eu tinha sobre a parte de redes neurais artificiais. Aquilo me levou a aprender uma linguagem de programação diferente, aumentei o meu repertório, inclusive na minha iniciação científica, né, que tinha dispositivos móveis, eu tava trabalhando com Android e eu já tinha experiência prévia do Java. E por ter buscado esse conhecimento e depois ter me envolvido naquele projeto do Disco Voador, eu tive a oportunidade de ter contato com o INPA, né, que era uma instituição que eu conhecia só de nome e eu pude fazer uma iniciação científica lá num tópico que se tornou o meu ponto de contato com inteligência artificial posteriormente. Se você quiser que eu faça uma análise do cenário atual e dê algumas dicas de como você poderia trabalhar com inteligência artificial hoje em dia, deixa um comentário aqui com a hashtag IA2023. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.